Uma funcionária de limpeza do HC, atenção hein, reclamou hoje da falta de equipamentos de segurança para evitar a contaminação. Olha só. Essa mulher que não quer se identificar é auxiliar de limpeza do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e está com medo. Ela trabalha sem nenhum equipamento de segurança. Como é que é trabalhar nessas condições? É complicado porque a gente não tem uma máscara, a gente não tem álcool gel, nem álcool normal, a gente não temos nada, né, na realidade. Então, foram casos confirmados, funcionários tiveram que fazer os quartos, sem equipamento próprio, correndo risco, porque no caso seria roupa adequada, né, descartáveis. Já apareceu algum funcionário do hospital com suspeita de coronavírus? Eu vi o comentário que teve uma moça que trabalha na limpeza, que está com o filho internado, está de quarentena, ela é o esposo, que o filho dela está muito mal e a gente está preocupado com isso, porque nós não temos equipamentos certos, então, e a gente está sabendo que vai chegar mais pessoas essa semana para o HC, que estão todos contaminados de acaso, confirmados, que vai para lá. Só que, infelizmente, dizem que ia chegar hoje todos os equipamentos, mas os equipamentos deles são óculos e máscara, só que não é o suficiente. O que mais que vocês precisam? Nós precisamos de uma roupa adequada, descartável, segura, né, porque nós estamos trabalhando, é porque nós precisamos, não, nós não estamos ali porque nós queremos, nós precisamos trabalhar. Então, no caso, nós também precisamos de segurança e queremos segurança no nosso trabalho, como eles vão ter segurança, nós também precisamos de segurança. Nós precisamos ter álcool gel durante todo o período do nosso trabalho, álcool gel, máscara, roupa de prevenção, porque o vírus fica no corpo, né? Então, eu estou muito preocupada, porque eu não estou conseguindo trabalhar, eu... dois dias eu estou preocupada, eu não consigo dormir direito. Você está com medo de contrair o coronavírus? Eu estou com medo, porque eu tenho família, eu não posso ir na casa dos meus parentes. Você tem pessoas na sua família com mais de 60 anos de idade? Eu não tenho, mas tem criança, né? Então, eu não posso ir na casa da minha família, minha família não vem na minha casa. Tá certo. Então, agora a gente vai entrar em contato com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O que a diretoria do hospital tem a dizer sobre essa denúncia? As funcionárias que trabalham na área da limpeza do hospital trabalham sem os equipamentos de segurança adequados. É isso. É isso. É uma firma terceirizada, sabe? Então, eles não estão nem aí, né? Eles estão prevenindo a família deles. Eles, eu tenho certeza que eles não estão correndo o risco que nós estamos correndo. Então, eles ficam tranquilos. O hospital, quem trabalha direto para o hospital, lógico que eles vão prevenir as pessoas que estão dentro do hospital, que estão direto do HC. Agora, as pessoas que trabalham, que são firma terceirizada, para eles, tanto faz. Eles estão ali para limpar. Enquanto a gente está cuidando das pessoas doentes, nós estamos morrendo. Tá certo. Então, essa é a denúncia dessa mulher que trabalha como auxiliar de limpeza no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O que as pessoas precisam entender, principalmente o HCPC entender, é a questão do seguinte, gente. A gente sabe que isso está faltando para todo lugar, mas dá uma resposta. Nem resposta eles deram. A gente sabe que o mercado não está conseguindo produzir. A gente entende, as pessoas estão com medo e não só são funcionários da limpeza. Médicos, enfermeiros, agentes, todos eles estão com medo. É que eles falam em off para a gente, ligam para a gente, passam mensagem. Está todo mundo com esse medo. Agora, custa se posicionar?